E estamos ao vivo, estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma segunda-feira, aqui na nossa página do Facebook. Hoje um pouquinho atrasada porque não queria funcionar, a conexão caiu, não sei se foi a chuva ou o que aconteceu. Só sei que não queria entrar de jeito nenhum, mas insisti, 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 até dar certo. Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, não é assim? Então, gente, bem-vindos para todas as pessoas que estão sempre aqui comigo, às segundas-feiras, para a gente conversar a respeito dos nossos filhos adolescentes e respondendo às dúvidas das mães. Quem não me conhece ainda, eu sou a Valkyria Lobo, sou a mãe do Tiago, de 32 anos, da Thalita, de 18, quase 19. Esse povo cresce depressa, né? E toda segunda-feira eu estou aqui respondendo às dúvidas das mães de adolescentes. Porque quando o Tiago era pequenininho, pequenininho assim, né? Ele nunca foi pequenininho, eu acho. Quando ele era adolescente e eu era pequenininha, eu queria muito ter alguém para quem perguntar as coisas que me davam muita dúvida. Olha ele aí, Tiago Lobo. Oi, mãe. Oi, meu amor. Tudo bom? Que bom que você está aqui com a mamãe, viu, amor? Obrigada, viu? Eu estou contando aqui para o pessoal, Tiago, como era difícil quando você era adolescente e a mamãe não tinha experiência nenhuma. Também era quase uma adolescente, né? E não tinha marido, não tinha mãe próxima que pudesse dar uma orientação, falar o que fazer. Porque às vezes a gente fica meio... não sabe para onde corre. Não é assim? Obrigada, viu, amor? Você está aqui. Filho mais lindo da mamãe. Bom, gente, então as dúvidas de hoje das mãezinhas... Vou começar com uma mãezinha que tem um filho de 13 anos. Meu filho vai fazer 13 anos neste sábado. Mas pensa num menino que não gosta de estudar. Posso pensar? Falo, Tiago, não. Hoje foi a terceira vez que fiquei sabendo que ele faltou à aula. É, o Tiago não fazia tanto assim. Ou escondia muito bem, né? Fala aí para a mamãe, Tiago. Você também faltava muito à aula antes da mamãe descobrir? Eu descobri poucas. Confessa, vai. Fala para a mamãe. Mamãe não vai te bater. Então... Hoje foi a terceira vez que fiquei sabendo que ele faltou à aula. Saiu de casa para ir e simplesmente voltou às nove, falando que o professor faltou. A questão é... Ele mentiu para mim. Achou que não teria ninguém em casa, mas deu de cara com meu marido. O que devo fazer? Minha vontade é de quando chegar em casa, dar uma bela de uma surra nele. Mas conversei com ele e mostrei meu ponto de vista. Propus a mudança de escola, mas ele disse que não sofre com bullying ou coisa parecida. Tirei o celular e também está de castigo sem sair para jogar bola. Eita! Deu ruim, hein? Olha, eu vou te falar. Parece a Valkyria de 20 anos atrás. Porque era igualzinho. Era igualzinho. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Só com seis anos de idade, eu matava a aula para dormir. Tadinho, olha que dó. Ai, gente. Só... Como diz? Só Jesus na causa, né? Não é, mãe. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu entendo a sua angústia. E entendo também quando você diz que a questão para você é ele ter mentido. Porque a gente sente uma insegurança muito grande quando o nosso filho mente para a gente. Porque o que vem na nossa cabeça é assim. Se ele mentiu sobre isso e eu só descobri por um acaso. O que mais ele está mentindo e eu não estou nem desconfiando? É esse o grande problema. A gente passa a não ter certeza de quem é o filho da gente. De que mais ele está aprontando. E junta a isso a insegurança que a maioria das mães tem, os pais também, sobre se está educando o suficiente, se está suprindo o suficiente, orientando o suficiente para que se torne uma pessoa de bem. A gente vê tantos casos aí na televisão, né? De mãe desesperada, visitando o filho na cadeia. Filho jovem, 18, 20 anos. E as mães dão depoimento que não imaginavam. Jamais se imaginariam naquela situação. Que educou, que fez tudo o que podia. E o filho acabou virando bandido, né? Eu entendo esse medo, esse receio que a gente tem, né? Porque minha mãe falava assim para mim. Quem mente, rouba. Eu não sei se é verdade. Mas a minha mãe sempre falava isso para mim. Toda vez que eu descobri uma mentira do Tiago. E eu ficava meio assim, meu Deus, será que ele vai ser uma pessoa de mau caráter? Será que eu não vou saber educar direito o meu filho? Será que eu não vou dar as orientações suficientes, necessárias, para que ele se torne uma pessoa de bom caráter? Uma pessoa que vai ter uma boa índole? Será que eu vou ter que visitar o Tiago na cadeia? Está vendo, filho? Como que é a vida? Moça, não faz isso. Não adianta bater. Tiago está falando que não adianta bater, viu? E sabe por que não adianta bater? Porque bater... Eu sei que bater é uma coisa assim... Muita gente fala... Ah, mas... Quero ver... Fica mansinho. Você bate, fica mansinho. E é verdade. O bater funciona assim. O problema é que funciona a curto prazo. E funciona na base do... Enquanto ninguém estiver vendo. É sério, gente. Tem muita pesquisa científica. Dá um Google aí. Efeitos da surra ou de bater para educar. Não tem efeito positivo a longo prazo. Eu estou estudando muito a respeito de disciplina positiva, da Jane Nelson. E muita gente fala... Ah, esse negócio de disciplina positiva não funciona. O pessoal está criando uns mimadinhos, que não aceitam nada. Na verdade, não é bem assim. Há uma confusão muito grande que a gente faz quando tem uma... Um conceito novo, uma... Um jeito novo de... Assim, completamente fora do que a gente está acostumado. A maioria das pessoas confundem. Por falta de conhecimento profundo, acaba desvirtuando um pouco... Distorcendo um pouco os conceitos. Disciplina positiva não é deixar fazer tudo o que quer. Não é deixar ao bel prazer. Os jovens, as crianças, precisam sim de orientação. Precisam sim de limites. Mas esse limite, ele não vai funcionar a longo prazo se o limite for dado através de violência física. Porque bater é violência física. Por mais que a gente... Eu mesma defendia há alguns anos, né? Que... Como é que é? Pé de galinha não mata pintinho. Né? Que ela vai lá e... Pisa em cima do pintinho. O pintinho sai pipipipi. E tá bem. Não acontece nada. Eu defendia isso, né? Outra coisa que o pessoal falava muito é... Antes apanhar de mim. Que sou a mãe. Do que apanhar da vida. Mas, gente, não é assim que funciona. Infelizmente. Parece até muito coerente quando a gente coloca desse jeito. Mas quando você vai investigar as limitações que as pessoas que crescem Sob essa ameaça de estar sempre coagido por força bruta As limitações que ela acaba mantendo dentro dela Às vezes até camuflada Não compensa. Não compensa. A Jane Nelson fala assim... A autora de disciplina positiva, ela diz assim De onde foi que as pessoas tiraram a ideia De que pra se comportar bem Primeiro, a criança ou o jovem Tem que se sentir mal E, gente, faz todo sentido Quando você tá se sentindo... Lembra de você Não sei se você foi criado Na base da cinta Como o Tiago foi, né? Ou se você já era de uma De uma família que tava um pouco mais esclarecida E não aplicava castigo físico Pra disciplinar Mas a maioria de nós Da nossa faixa etária Cresceu foi mesmo embaixo da palmada E pensa bem O que que você sentia Quando sua mãe vinha e batia em você Porque você tinha feito algo errado A sua vontade O seu pensamento interno Era assim... Poxa vida, pisei na bola com a minha mãe Coitada dela Não deveria ter feito isso Eu vou melhorar Daqui pra frente Eu não vou fazer mais isso Era isso que você pensava mesmo? Ou era algo mais Como uma raiva reprimida Uma coisa assim Da próxima vez Eu não posso bobear Não posso deixar ela saber Eu vou ter que esconder melhor isso O Tiago, ele escondia as coisas que ele quebrava Nos lugares mais inusitados que você pensar Embaixo do tapete Embaixo da cama Medo de apanhar Morria de medo de apanhar Tadinho Quando eu penso nisso E quando eu lembro Quando eu fui fazer faculdade Eu tive o Tiago muito nova Eu tive que parar de estudar Quando ele fez oito anos Eu voltei pra escola E aí eu fui fazer faculdade Ele já era Adolescente grande já Já tinha mais de 14 anos E quando eu descobri Os efeitos Que a palmada causam No cérebro E na Toda a formação emocional Da pessoa Do ser humano Eu chorei Literalmente Isso foi na minha segunda faculdade O Tiago já tinha seus 20 e poucos anos E eu já percebia nele Uma série de características Assim de De medo de não dar conta Sabe? De uma certa insegurança Um certo receio Sempre foi muito 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 esforçado O Tiago abria a academia Ele fez educação física Abria a academia Seis horas da manhã Ele saia de casa Cinco e meia De moto No frio Na chuva Ia dormir meia noite Estudava Trabalhava Nunca teve medo De trabalho Mas Eu percebia nele Assim Uma falta de autoconfiança Ele não se achava capaz De ir atrás Dos seus sonhos Sabe? Logo, logo Ele Quando via algum obstáculo Assim Logo ele desistia E a impressão Que eu tinha É que ele Talvez achasse Que não era pra ele Ou que Ele não era merecedor É isso Talvez ele pense Não sei se Consciente Ou inconscientemente Que ele não é merecedor De algo melhor De um emprego Que não judia tanto Né? Ele já trabalhou Até em padaria De Atendente de balcão De padaria Com 14 anos Olha isso E Enchia freezer É um trabalho pesado Eu já fiz isso também E Nunca Se permitiu Fazer algo Mais Ousado Mas Que lhe desse um melhor retorno Ele sempre se sabota Quando está chegando lá Eu percebo isso nele E eu percebo Nas Nos detalhes Nas Nas sutilezas Eu percebo exatamente Onde foi que Eu plantei Essas sementes De Baixa Autoconfiança Que o meu filho tem Até hoje Luta bravamente Contra elas Eu percebo O quanto eu poderia ter Estimulado Os talentos Que ele tinha Ao invés De focar Nas faltas Que ele eventualmente Cometia E toda criança Todo jovem Comete Faltar as aulas Era uma delas Né? E toda vez Que ele faltava A aula Tinha um castigo E eu era um castigo Muito Muito severo Muito severo Inclusive físico E eu me arrependo Amargamente Se eu tivesse Condição De pegar uma nova espacial E voltar ao passado Eu não faria mais assim É que naquela época Eu não sabia O que eu sei hoje E é por isso Que eu tô aqui Porque pra mim É tarde Dá pra começar agora Dá pra ensinar Várias coisas Pra ele agora Mas é muito mais difícil Teria sido muito mais fácil Se quando ele era adolescente Quando ele era mais jovem Eu tivesse conhecimento Eu tivesse conhecimento Que eu tenho hoje E tivesse aberto mão Desse controle E tratado a situação De uma outra maneira E que outra maneira Você poderia tratar Mãe? Olha só Primeiro Tira do seu cardápio Essa opção de bater Essa opção de bater Não vai funcionar Tem uma Psicopedagoga Que ela costuma Falar sobre Recursos nobres De educação Brasileira Ela diz assim Que existe uma pirâmide Dos recursos de educação Que a gente pode usar No topo dessa pirâmide Existem os recursos Mais nobres Que são a disciplina positiva Que é o uso Da comunicação não violenta Que é o uso De várias técnicas De empoderamento juvenil De protagonismo juvenil Que a gente usa No escotismo O que que é isso? É dar na mão Do jovem O poder Da decisão O poder De decidir Algumas coisas Lógico De acordo com a Capacidade dele De acordo com a idade Que ele tem Não é que ele vai decidir Tudo na vida dele Decidir tudo Sobre a vida Da família Não é disso Que eu estou falando Estou falando De permitir Paulatinamente Ou seja Aos pouquinhos Que o jovem Vai galgando Alguns degraus De autonomia E de liberdade Para escolher Algumas coisas Lógico que Parar de estudar Não está Não está No cardápio De opções Que ele tem Não dá para deixar De ir para a escola Com 13 anos Até contra a lei Não é verdade? Mas tem algumas coisas Que a gente pode sim Contribuir Para que o nosso filho Tenha mais Vontade De estar na escola E como eu estava falando Da pirâmide De recursos nobres Lá na base No final de tudo Embaixo do tapete Está a violência física O bater Um pouquinho mais para cima Está esse recurso Que você usou Que é Dar o castigo Não deixar sair Para jogar bola Tirar o celular Você não me falou Por quanto tempo Mas é um recurso Que tem sido Utilizado E é o melhor De todos? Não, não é Ainda é punição Tá? Ainda não é disciplina Positiva Mas é muito 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 Superior Naquela pirâmide De recursos Do que o bater Né? Então Mesmo Algumas Mulheres Algumas mães Que falam comigo Elas têm dificuldade Porque Os maridos Ou as famílias São contra Falam que elas São muito moles Que passam a mão Na cabeça do filho Só porque elas Não batem E eu sei que é difícil A gente bancar Uma postura Quando está todo mundo Contra Está todo mundo Dizendo o contrário Às vezes a gente Realmente fica Em dúvida Se a gente Está agindo certo Olha aqui Rose Rose Souza Túlio Túlio Servir Que saudade De você Rapaz Está sumido Jafé Boa noite Chefe Val Boa noite Jafé Como é que estão Os meninos Tudo bem? Bruna Tavares Tudo joia Gente Que bom Que vocês estão aqui Obrigada Então pessoal E eu estava dizendo Que esses recursos De o que fazer Quando o filho Apronta essas Além de estar Faltando a escola Ainda mentir E o que é Que a gente faz Então assim Já tira Eu estou falando Tudo isso para você Para você entender Que eu não estou Te julgando Mãe E não estou Te julgando Justamente porque Eu já estive Exatamente na sua Pele E já usei Os piores recursos Que eu tinha Na época Que era justamente Bater Então eu entendo Perfeitamente O que você sente Eu sei o que passa Na sua cabeça Eu sei a angústia Que é Mas Como eu estava Te dizendo Sabendo hoje O que eu sei Eu te sugiro Que você Evite Mesmo que você Tenha que enfrentar Marido Tenha que enfrentar Família Evite A surra Ainda mais Se ele já está Mocinho 13 anos Daqui a pouco Ele está mais Forte que você E eu temo Sabe Eu temo Realmente O Thiago Nunca teve Coragem De levantar A mão Para mim Mas Eu senti Que muitas Vezes Muitas vezes Que se ele Quisesse Aquilo poderia Terminar mal Porque Ele era Mais forte Já Fisicamente Do que Eu E quando A gente Bate No filho Da gente A gente Está usando Da nossa Superioridade Física Para bater Porque depois Que eles Ficam maiores Que a gente Por mais Que a gente Bata Não está Doendo Mais Sabe É mais Aquela coisa Assim Meio teatral Que eles fingem Que dói Mas eles Já são Capazes De segurar Eles Já são Capazes De proteger De segurar A gente Não é E a tendência É que isso Realmente Não vá Render Muitos frutos Além de todo O que eu já te falei A respeito De Deixar marcas De deixar O jovem Cada vez Menos Confiante Da sua própria Capacidade De ser bom Entende O que eu estou te falando Quando você Pune seu filho Desse jeito Você diz Para ele Você Não é bom Você É mal E Quando Quando uma criança Cresce Acreditando nisso É uma tragédia É uma tragédia A criança Não Não Recebeu Feedback Sobre As capacidades E as As coisas Que ela Faz Bem Que ela Tem mérito Não é Você é bonito Você é inteligente Não Inclusive Depois vou trazer Um estudo científico Para vocês Que quando a gente Fala para os filhos Da gente Que eles são inteligentes A gente está mais Atrapalhando Do que ajudando Porque não Porque não é um elogio Construtivo Porque não Porque ele acha Que o valor dele Está em algo Que ele não fez nada Para merecer Ele nasceu Inteligente Então Se ele nasceu Inteligente Ele não precisou Fazer nada Por isso Qual é o mérito Disso Onde que está O valor dele Ao passo Que quando a gente Diz assim Você é esforçado Nossa Como você Se empenhou Estou percebendo Aqui que você Deu o melhor De si Isso sim Está Num O valor dele Está sendo colocado Em algo Que ele Teve mérito Para conquistar Que ele se esforçou Para conquistar Percebe? Então Recapitulando os passos Primeiro Bater não Esquece isso Não vai dar certo As consequências A longo prazo São ruins Talvez até A curto prazo Dependendo do temperamento Do seu filho Do tipo de relação Que vocês têm Pode dar ruim E Tirar As coisas Dar esse tipo De castigo Ok Não é o ideal Mas Ainda melhor Do que bater Se é esse O único recurso Que você tem Que seja Tá? Mas Eu já vou dizendo Que Seria interessante Que esse castigo Ele tivesse Associação Com O que ele fez De errado E não Uma punição Aleatória Os pais Falam muito Isso Eu vou tirar O que ele mais gosta E qual é o efeito A longo prazo De você tirar Uma coisa Que a pessoa gosta A gente realmente Acredita Que quando uma pessoa Se sente mal Porque ela Perdeu algo Que ela gostava Ela vai se sentir Mais capaz De agir Corretamente Ou por medo De punição Ela não vai fazer Gente A resposta Tá justamente No que você falou Seu filho Mentiu Ele tem Algum problema Na escola Você já Investigou Já viu Que não é Bullying Talvez O modelo Da escola Não seja Atraente Para ele E sinceramente Eu sou Formada Em duas Faculdades Sobre educação E as duas Faculdades Que eu fiz Me mostraram Que Por mais Olha Tem professores Que individualmente Se esforçam Muito Para tentar Fazer com que A aula Seja Mais Atraente Mais Palatável Mais Saborosa Para o aluno Querer ficar No escotismo A gente faz isso Tudo Como não é obrigatório A pessoa vai Ao escotismo Porque quer A gente Só falta Plantar bananeira Para atrair O jovem Para fazer com que Ele queira Ir para a atividade Escoteira Para que então A gente consiga Orientá-lo Num desenvolvimento Tanto prático De coisas úteis Para a vida dele Quanto Nos valores No caráter E tudo mais Mas isso é feito De que maneira? Atraindo O jovem Para que ele Queira Ir para a atividade Escoteira A escola Não consegue Fazer isso Por mais que hajam Iniciativas Individuais De alguns professores Às vezes até Alguma escola Ou outra Consegue Fazer alguma coisa Mas na grande Maioria Na grande Massa De escolas E de alunos O que acontece É que a escola É extremamente Desestimulante Desinteressante Para os alunos O sistema É punitivo O sistema É Boring É entediante Para eles Ainda mais No mundo Como o nosso Em que há Tanto estímulo Por todos os lados Internet Luzinhas Piscando O próprio celular Não é Tanta coisa Empolgante E aí Eles tem que Abrir mão O que você Que você fala Por que Você não Quer ir Para a escola E ouve 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 Eu falo isso Aqui A gente precisa Ouvir mais Dos nossos filhos Ver o lado Deles Sabe E realmente Se colocar No lugar dele Ter empatia Não ter medo De dizer Olha Eu entendo Que você está Falando Eu No seu lugar Talvez eu fizesse Igual A gente tem medo De dizer isso E meio que Dar um alvará Né Um aval Para que o filho Comece a faltar A aula E que deixe A escola Mas não é isso Não é isso Conversar a respeito Das dificuldades Que ele tem Na escola De quais são as As limitações Que ele encontra Por que que ele Prefere voltar Para casa Ao invés de ir Para a escola O que que O que que há De ruim ali Para ele não Querer ir lá Ouvir tudo isso É E pelo menos Dar um apoio moral No sentido de dizer Eu Eu entendo Eu entendo O que você está Me dizendo Mas o que é Que a gente pode fazer Porque a gente precisa Que você vai à escola É obrigatório É obrigatório Por lei Nós estamos submetidos A essa lei A gente precisa Respeitar A lei O que que a gente Pode fazer Para que isso se torne Mais interessante E dar ferramentas Para os nossos filhos Para que eles percebam Que Nós Nós adultos Por exemplo Quando nós estamos Somos chamados Para uma reunião Aquelas intermináveis Reuniões Do mundo corporativo Que a gente sabe Que não vira nada Que não dá em nada Que muitas vezes É mais assim Jogo de egos Querendo mostrar Quem sabe mais Quem pode mais Mas que de Concreto mesmo De solução mesmo É raro Quando tem O que a gente faz Quando a gente vai Para essas reuniões Que a gente é obrigado Que não traz nada De positivo Mas a gente tem que ir O que que a gente faz A gente fica E sabe uma coisa Que a gente pode fazer Para mudar isso A gente pode mudar A nossa postura A gente pode fazer A nossa parte Para que essa reunião Seja mais interessante E a gente pode Mostrar isso Para os nossos filhos Que se Se a aula é chata O que é que Está no poder Dele fazer Para que a aula Seja mais interessante Por exemplo Pesquisar um pouco antes Sobre a matéria Ler no próprio livro Pesquisar na internet Ter informações Extras A respeito Daquele assunto Por menos Que ele goste E chegar na sala De aula Na hora da aula E chegar com essa pergunta Esfregar na cara Do professor Sabe Professor Mas eu estava vendo Isso, isso, isso O que que o senhor Pensa a respeito disso Qual que é a sua opinião O que que o senhor Nos diz a respeito disso Imagina O debate Imagina o que que vai Acontecer nessa aula Se o aluno Que se Sente desmotivado A ir à aula De repente Começa a trazer Informações novas Trazer Contestações Embasadas Sobre a matéria Para discutir Com o professor E se a gente Ensinar os nossos filhos A perguntar Mas perguntar Respeitosamente Construtivamente Para que ele Mantenha um diálogo Com esse professor Que torne a aula Interessante Que ela passe Mais rápido Ou que no mínimo Se isso não for possível Que o nosso filho Tenha aprendido Que quando a gente Tem uma situação Da qual a gente Não está gostando Mas não tem opção De abandonar Que a gente aprenda Com aquela situação Se você está preso Se você está preso Em uma reunião Que não vai virar Nada Você já sabe Que não vai virar Nada Pelo menos Você põe o foco Assim Olha O que é que eu posso Fazer para melhorar Ou o que é que eu posso Aprender aqui Para nunca fazer Desse jeito Entende A gente tem que Ensinar os nossos filhos A focar No que a gente tem Controle Se no lugar de punir Você conseguisse Acalmar um pouco A sua raiva E eu entendo Perfeitamente E é perfeitamente Justificável E conversar de verdade Profundamente Com o seu filho Como se ele fosse Um homenzinho Sabe Como se ele fosse Um ser humano Como se ele fosse Uma pessoa de verdade Olha isso Que eu estou falando Gente Olha que absurdo Mas você sabe Que às vezes A gente não trata Os nossos filhos Como se fossem seres humanos Ou como se fossem Pessoas de verdade Observa Observa Você faria O que nós fazemos Com os nossos filhos Com um adulto A gente não faz A gente não bate A gente não tira O celular da vizinha Quando ela faz fofoca Sabe E a gente não faz isso Com as pessoas Adultas Por respeito Porque a gente sabe Que não nos cabe isso Mas com o filho da gente A gente acostumou Desde pequenininho A desrespeitar A ultrapassar Os limites Do Da dignidade E achar Que é normal E de novo Eu não estou criticando Eu me coloco Nesse balaio Porque eu também fiz assim Tiago está aqui Para não me deixar mentir E Com o tempo É que eu fui aprendendo Que é muito mais produtivo A gente empoderar O nosso filho Para que ele Tenha força de vontade De suportar O martírio Que está sendo Para ele Ir para a escola Do que Fazê-lo Ficar Expert Em Esconder Melhor Quando ele Faltar a aula Porque veja Agora ele já aprendeu Que não adianta Voltar para casa Que ele pode ser Surpreendido com alguém Que não deveria estar Em casa Mas está Fora do horário Então Você acha que Simplesmente Ele não vai mais Faltar a aula Ou você acha que Ele vai faltar a aula Mas agora Ele já mais Tarimbado Mais experiente Simplesmente Não vai voltar Para casa E vai estar Aonde? Sob a influência De quem? Percebe Que batendo Que punindo A gente está Colocando O nosso Filho Numa situação Ainda pior Do que antes Ele não vai Deixar de Faltar a aula Porque você Descobriu E o poniu Ele vai tentar Fazer com que Você não descubra Porque o problema Que o fez Faltar a aula Pela primeira vez Segunda Terceira Persiste Ainda está lá Ainda está lá Entende o que eu estou Querendo dizer? Então é isso Mãe Bater não Se ainda precisa Dar castigo Ok Mas o mais interessante É que você Combine com seu filho Converse com ele Explique Novamente 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 E Faça um acordo Com ele Fala Olha Eu sei que é chato Eu sei que é ruim Eu sei que você não gosta Mas é necessário E eu preciso Que você Eu preciso confiar em você Preciso confiar Na sua palavra De que você Não vai faltar a aula E não vai tentar Me enganar Porque de uma maneira Ou de outra Acaba chegando A informação E é muito triste Quando a gente Perde a confiança Em alguém Que a gente ama Então não faça isso O que que a gente Pode fazer Para ficar mais fácil Para você Não faltar a aula Entende? Agora Se você faltar E eu descobrir O que que você acha Que seria Um Uma punição Adequada Justa E aí Aplica Ele mesmo vai te falar Coisas talvez Até mais sérias Mais graves Do que você Própria Faria Porque ele Está acostumado Com isso Ele está Já inserido Nessa sociedade Punitiva Entende? E aí Até a gente Evoluir Ao ponto de Empoderar O nosso filho De ele saber O que ele busca Na escola E o que ele não Busca na escola E isso não se faz Através de sermão O jovem não Não é suscetível A sermão Ele fecha Os ouvidos dele Ele levanta Os olhinhos assim Revira E não presta atenção Sermão Não educa Mas ouvir Bater um papo Cabeça mesmo Entender O lado dele E tentar Encontrar solução Juntos Ao que é Inevitável Não dá pra sair Da escola Com 13 anos É impossível Simplesmente Né? Agora Continuar faltando Vai acabar repetindo E aí vai ter que fazer De novo Até quando? Né? Não é melhor A gente conversar E chegar numa Ajudar o nosso filho A encontrar soluções Pro problema dele Soluções melhores Do que faltar A aula Porque ele está Tentando solucionar O problema Percebe? Ele tem um problema Na escola Você já viu Que não é bullying Mas é algum Outro problema É o tédio É porque ele não entende Porque ele está Com dificuldade na matéria É porque ele não tem Afinidade com o professor Talvez o professor Não saiba lidar Saiba se relacionar Com os alunos De uma maneira Atraente Entende? Ele tem que lidar Com isso De uma outra maneira Que não seja Faltando a aula E é nosso papel Ensiná-los a fazer isso Tá bom? Vamos a outra pergunta Vamos lá Minha filha adolescente Tem 14 anos E ela gosta De meninas Pra mim Foi um choque Mas aceitei Normalmente Diz que amava A tal menina Aceitei a relação Mesmo não gostando Da vida Que a tal namorada Levava Recebi A namorada Recebia A namorada Na minha casa Prefiro em casa Do que na rua O tal namoro Não durou dois meses Pois minha filha Foi traída Nenhuma semana Depois Nenhuma semana Depois A bonita Da minha filha Já estava De rolo Com outra Lá vai Eu de novo Conversar Com meu marido Pra ele Aceitar A tal Da namorada Nova Com a primeira Já não foi Nada fácil Porém Com essa segunda O negócio Foi escancarado Relacionamento sério No facebook E tudo mais Aí Lá vai eu Aguentando O preconceito De parentes Amigos Etc Calcei a cara Enfrentei tudo Sabe Super gostei Dessa outra Namorada Bem diferente Da outra Mais madura Responsável Já terminou Os estudos Já trabalha E por aí vai Pra resumir 20 dias apenas Minha filha Já Quer terminar De novo E dessa vez Sem motivo Algum Eu estou Indignada Pra mim Isso já é Uma palhaçada E agora Não vou Deixar Namorar Mais Até que Ela realmente Tenha certeza Do que Quer Discutimos Feio Aí fez Uma carinha Triste Estou Decepcionada Acha Acha Mas que Que Tem A predisposição De, apesar de se chocarem Apesar de temerem Apesar de não compreenderem De alguma maneira aceitar O relacionamento Homossexual dos filhos Eu sei que existem muitas barreiras pra isso Eu sei que existe questão religiosa Que existe a questão do preconceito Dos amigos da família e tudo mais E eu tô Realmente assim, admirada E orgulhosa Mesmo, né? Da sua postura De Peitar marido, de peitar família De peitar a sociedade Né? Pra acolher a sua filha Isso é muito Legal, isso é muito legal Sabe o que eu penso sobre isso? Sobre homossexualidade? Eu penso o seguinte Eu sou mulher e eu sou heterossexual Então Naturalmente Eu me sinto atraída Por homens Sou casada Tenho meu marido Eu fico imaginando as pessoas Que são homossexuais E que são criticadas E são reprimidas Por toda a sociedade Porque Elas Se sentem atraídas E gostam de pessoas do mesmo sexo Eu fico me colocando no lugar delas E como eu me sentiria Se toda a sociedade Virasse pra mim E falasse Isso é nojento Como que você pode gostar de homem Valquíria? Isso é feio Isso é Isso não é de Deus Isso é coisa do Cramunhão Isso é doença Toda essa crítica Não ia me fazer Mudar de ideia Porque não é uma coisa Que eu faça Por opção Eu até não entendo direito Quando as pessoas falam Opção sexual Porque Eu conheço algumas pessoas Que são homossexuais A gente não fica discutindo Só isso na vida Mas Algumas já me falaram Não é opção Se eu tivesse opção Eu seria Hétero Porque é muito mais simples Muito mais Muito menos perigoso Inclusive Ser heterossexual É mais aceito A batalha é menos árdua Então não é uma opção Eu simplesmente Me sinto atraída Pelo mesmo sexo que o meu Entende? Eu entendo isso Porque se as pessoas Ficassem de pau Em cima de mim Falando que eu não Deveria gostar de homem Que eu deveria gostar de mulher Porque gostar de mulher É que é o natural Não ia mudar minha cabeça Não ia mudar o que eu sinto Só o fato das pessoas Acharem que o que eu sinto É errado Percebe? E eu realmente Eu reitero aqui Eu acho muito legal, mãe Muito legal Eu acho que sua filha Tem muita sorte De você Estar enfrentando Essas batalhas Que eu sei que não são fáceis Né? Eu Fiquei grávida Solteira Com 15 anos Mais de 33 anos atrás Enfrentei uma barra E depois eu decidi Que era melhor Para minha filha Há 20 anos atrás Ficar com o pai Durante a semana E comigo só Os finais de semana Porque se não fosse Dessa maneira Ela ia passar Manhã, tarde e noite Na mão de estranhos No lugar de ficar Na casa do pai dela Com a madrasta dela Com a família dela Com as irmãzinhas dela E foi muito difícil As pessoas não entendem Elas não entendem Julgaram Me falaram Que eu era mãe desnaturada E hoje minha filha é essa aí Com quase 19 anos Super aprovando A minha decisão No passado Que foi também Contra tudo E contra todos Mas eu sabia Que eu estava fazendo certo E eu espero Que você tenha Essa certeza Dentro de você também Que você está Fazendo o certo Em defender a sua filha Em apoiar a sua filha Tá bom? Primeiro isso Agora Vamos falar De outra coisa Você também me disse Que É uma palhaçada Ela Querer Terminar Depois de 20 dias Né? E que O primeiro relacionamento Ela terminou Depois de dois meses Foi isso? Deixa eu ver aqui É Dois meses Ah não A sua filha foi traída Depois de dois meses Né? E nem uma semana depois Ela já estava com outra Olha Vou te falar uma coisa Com 14 anos Ela está Descobrindo a vida Descobrindo a vida E tudo que o ser humano Quer Independente de Gênero Independente de idade Independente de Se é homossexual Heterossexual Que seja Tudo que a maioria Das pessoas quer É ser amado É encontrar o seu Par perfeito É encontrar aquela pessoa Que Que você goste E que corresponda Ao seu sentimento E que você Se sinta Confortável Você se sinta Você mesmo Perto dessa pessoa Mas vou te falar Raramente isso acontece Na primeira vez Então Namorar Experimentar Começar um relacionamento Desgostar Terminar Tentar de novo Eu acho que isso Não deveria ser motivo De crítica Sabe Todo mundo Só está tentando Ser feliz Se a sua filha Está terminando Com essa outra moça É porque alguma coisa Nela Não deu liga Não bateu Não Sabe Não Não combinou Tudo bem A moça pode ser ótima Você pode ter gostado dela E lembra que eu falei Que quando a gente gosta Do namorado Ou namorada Do filho Geralmente eles não gostam Não que tenha sido Esse o motivo Tá Mas Isso é muito comum E aí a gente fica brava Porque a gente acha Que aquela pessoa Seria melhor Para o nosso filho Mas não é a gente Que escolhe A gente não tem o direito De escolher Porque quem vai ter Que conviver Com a pessoa É ela Entende isso Eu sei Eu sei Que você estava querendo O melhor para ela Mas imagina Se a sua filha De repente Resolvesse Escolher Quem é A pessoa adequada Para ser o seu marido Pior Sua mãe Se sua mãe Não gostasse Do seu marido E te obrigasse A largar dele Porque ela acha Que outra pessoa É melhor Faz sentido Para você Então mãezinha Na parte mais difícil A parte que as pessoas Têm mais dificuldade Que é aceitar A homossexualidade Da sua filha Você conseguiu Você Enfrentou E batalhou Agora na parte Mais fácil Que é entender Que ela simplesmente Está tentando ser feliz Está tentando encontrar Uma pessoa Que dê certo com ela Que faça o coração Dela cantar Que faça ela ser feliz Que faça ela se encontrar E aí você Quer que ela acerte De primeira Olha só Já é complicado Sabe Eu percebo assim As pessoas Que têm Essa Essa característica De ser homossexual Elas têm Muita dificuldade Muita dificuldade Emocional Por motivos Óbvios A falta De acolhimento Da sociedade A crítica Ao não ser aceito A própria confusão Que tem dentro dela O julgamento O tempo todo A falta de apoio Da família O que graças a Deus A sua filha Tem menos Mas assim Quando eu Acompanhava a minha mãe No hospital psiquiátrico Para tratar da depressão Já falei isso aqui Algumas vezes O número de pessoas Com problemas mentais Que são homossexuais É proporcionalmente maior Nos grupos De gente Que está cuidando De depressão Cuidando de De Ansiedade Esses problemas Todos Emocionais Do que Nas outras Nos outros grupos sociais Então por exemplo A gente tem a escola Tem uma porcentagem De gente Na escola Que é homossexual A gente tem o trabalho Tem uma porcentagem De gente No trabalho Que é homossexual Entende os grupos sociais Que eu estou mencionando Existe uma porcentagem De homossexuais Normal Só que no grupo social Das pessoas Que estavam em tratamento mental A proporção Era muito maior E eu percebo isso Porque Eu tenho alguns amigos Que são homossexuais Alguns até jovens Bem jovens E eu percebo Que é uma grande luta Que eles travam Para Serem aceitos Para se descobrirem Bem naquela fase Da adolescência Em que eles estão Formando sua própria Personalidade Descobrindo quem são Eles são julgados E condenados E Criticados O tempo todo Uma cobrança Velada E às vezes Nem tão velada De que eles deveriam Ser outra coisa Que eles deveriam Ser diferente Do que são Que eles não deveriam Sentir o que sentem Tudo isso Acho que vai Transtornando a pessoa De uma tal maneira Que o resultado é esse De muitos deles Acabarem desenvolvendo Essas Essas Doenças Emocionais Doenças mentais De depressão De síndrome do pânico De Insônia Ansiedade Por causa Dessa questão Mesmo Do afetivo Que se torna Muito Judiado E você Consegue isso Agora imagina Tanto a sua filha Tem essa dificuldade Porque apesar de você Estar acolhendo O marido O pai não aceita Tanto Apesar de que você Está trabalhando com isso Os parentes criticando Os amigos criticando A sociedade toda criticando Ela própria Talvez se cobrando E o par dela Também vai ser Um ser humano Que passa por esse tipo De problema também E vai saber Como é que ela está Conseguindo resolver Então vai ser sempre Pessoas Com muito conflito interno Dificilmente você Consegue Conhecer uma pessoa Que tem Essa característica De ser homossexual E se assumir homossexual E ser uma pessoa Plena Senhora de si Tranquila Consciente de quem é Claro que tem Mas Essa construção Ela é feita De uma maneira Muito mais Dolorida Muito mais difícil Do que Os que são heterossexuais Por exemplo Essa construção De identidade De saber quem é E quem não é De se assumir De se aceitar De ter autoestima De gostar De quem é De quem Se tornou De quem está se tornando Percebe? Então o relacionamento Sempre vai ter Essa dificuldade Porque as duas pessoas Travam cada uma Dentro de si Todos nós temos isso Né? Nossas Nossas limitações Nossas dificuldades Nossos Defeitinhos Nossas inseguranças Nossos ciúmes E essas pessoas Têm tudo isso Potencializado Justamente por falta Desse Dessa aceitação Que eles não encontram Na sociedade Né? Então sempre vai ser Algum tipo de pessoa Um pouco mais Com dificuldade De se relacionar De se relacionar Às vezes com ela mesma Entende? Então a gente não sabe Essa outra moça Que você falou Que já terminou Estudo Que já trabalha Que já é mais centrada Já tem mais juízo Que você admira Inclusive Mas ela deve ter Os seus pontos E que não bateu Com a sua filha Talvez ela seja Um pouco mais velha Para já ter terminado A escola Talvez não esteja Batendo 14 anos Nessa fase Da adolescência A gente faz Muita diferença De um ano Para outro Eles já estão Com outras Ideias Já estão Com outros Outros interesses Outra vibe Como eles falam Entende? Então talvez Não tenha Batido Sabe? E tem aquela Máxima De que Quem eu quero Não me quer Quem me quer Manda embora É assim a vida Né? Para todos nós Então o que eu queria Te dizer Pensa com carinho Sua filha Só está querendo Ser feliz Né? Eu não sei Se vai resolver muito Você não Deixar namorar O que vai acontecer Que ela vai Namorar Escondido E aí não é bom Você mesmo Falou que prefere Dentro da sua casa Não é? Olha Tira isso da sua cabeça Essa questão Assim de Eu vou usar uma Palavra forte De promiscuidade De promiscuidade O fato De ela ter Tido uma namorada Dois meses Depois Uma semana Depois de ter terminado Com essa namorada Porque essa namorada Traiu sua filha Ela arranjou Outra pessoa Que bom Ruim seria Se ela ficasse ali Com dor de cotovelo Amargando aquela Aquele rancor Aquela tristeza Aquela mágoa De ter sido traída Arrastando aí por meses Que bom Que logo Ela arranjou outra pessoa Mas aí essa outra pessoa Não deu match Não virou Ela tá em busca De ser feliz Deixa Deixa ela ser feliz Orienta ela A respeito Da vida sexual Tá? Se você tem dificuldade De falar sobre sexualidade Procura Profissional Da saúde Um ginecologista Um Um médico De adolescente Eu esqueci o nome Agora Ediatra Ah, não vou lembrar É com H O nome da especialidade Médica que cuida De adolescente Mas me fugiu Da memória Mas não é relevante A gente procura aí Na internet Médico de adolescente Começa com H Não tô lembrando Tem importância Procura esse médico E Se você não consegue Falar A respeito De como que funciona Sexualidade Questão de proteção Mesmo sendo Menina com menina Tem que se proteger Contra as doenças Sexualmente transmissíveis Ela tem que se proteger Emocionalmente Né Não se jogar Assim de De cabeça No relacionamento Mas tudo isso Falado de uma maneira Que não é nem crítica Nem julgamento Nem falta de confiança Na capacidade dela De gerir suas próprias relações E nem sermão É conversa É orientação É papo Sabe? É papo Só conversa Tá bom? E deixa Deixa ela buscar Os caminhos dela E parabéns de novo Mãe Por você ter Peito, né? De bancar É... O seu acolhimento A sua filha Esse acolhimento Incondicional Independente do que ela Seja Tá bom? Pensa nisso Que eu te falei Eu acho que Vocês vão se aproximar mais Tá? Acho que sua filha Já tem bastante sorte De você ser mãe dela Tá bom? Gente, então por hoje É isso Quarta-feira A gente tem encontro Vocês sabem onde, né? Vou fazer uma live Incrível É... Quarta-feira Não perca Porque eu vou falar De um assunto Muito sério Tá bom? Eu vou trazer Os estudos científicos A respeito Da questão do Bater Por que que não funciona Eu sempre falo Que não funciona, né? Mas eu nunca explico Por quê Vou trazer Tintim por tintim Por que que não funciona E também vou falar Como é que a gente Convence O marido da gente Ou a família da gente De que a gente Não quer mais Criar nossos filhos Batendo Que a gente Quer usar Outros recursos Menos arcaicos E mais efetivos De educação E disciplina E você vai ver Que você vai conseguir Convencer esse pessoal De que você tá certo Tá bom? Não perca Gente, obrigada Um super beijo E a gente se vê Tchau, tchau